Hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Banco Central falou sobre a crise econômica mundial e as medidas adotadas pelo governo federal para tentar frear os reflexos negativos da turbulência no Brasil. Segundo Alexandre Tombini, a perspectiva de crescimento da economia global para os próximos anos é baixa. Nossa perspectiva para o crescimento da economia global é baixa para os próximos anos. As políticas monetárias e financeiras devem permanecer extremamente frouxas de apoio na tentativa de restabelecer o crescimento da economia global, das principais áreas econômicas. Esse era o quadro que nós tínhamos. Naturalmente, quanto mais tempo se toma para resolver os atuais problemas nas economias maduras, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, maior será o custo e maior a probabilidade que no processo de arrumação dessas economias que ocorram acidentes de percurso, eventos de crédito. O presidente do Banco Central falou também que o governo federal está atento e vai fazer o que for preciso para garantir o funcionamento adequado do mercado financeiro do país. Segundo Tombini, a economia brasileira está preparada para enfrentar este cenário de crise mundial.